as pílulas de psicologia econômica e psicanálise sabe o que eu li há poucos dias vocês vão cair para trás a geração Z essa tal aí que tá vindo né são os bem jovens agora estão usando o que para se organizar financeiramente dou-lhe uma dou-lhe duas envelopes o velho método dos envelopes do dinheiro vivo Olha que interessante o mundo dá voltas né porque eles estão vendo utilidade em separar o dinheiro conforme as despesas que terão e já guarda ali para garantir titia que é fã do método continua recomendando em muitas situações claro você não vai guardar sei lá 10 mil reais no envelope porque você vai nem sei né comprar uma coisa à vista de preferência né é um celular caríssimo sei lá e por causa do problema da inflação mas o espírito da coisa de separar nos envelopes continua valendo dá-lhe geração Z que você vai fazer a gente 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 vai Obrigado.